Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma vez um vídeo aqui para o canal. Aqui quem fala com vocês é Regi, do canal Regi Xavier, cultivando vida. É um prazer sempre conversar com vocês sobre minhas plantas. Hoje eu vou mostrar aqui as plantas que eu comprei no mês de julho, tá? A gente está no mês de agosto e eu quero compartilhar com vocês dessa alegria de ter novas suculentas aqui no meu jardim. Então, como vocês viram, são várias mudinhas, mas que essas mudinhas crescem, né? Então, como suculentas, às vezes a gente adquire o que a gente consegue. Então, essas foram essas que eu consegui aqui na minha cidade. Então, como vocês podem ver, tem aqui quatro tipos de aórteas diferentes. Essa daqui, olha, elas são mais fininhas na ponta, por cima, assim, elas são lisas, mas por baixo, olha, tem essas listrinhas brancas. Essa também está um tamanho já razoavelmente bom. Essa outra aqui parece com essa que eu mostrei para vocês, só que a padrão das listras é diferente, porque essas aqui são listras mais ou menos assim que contínuas e essa aqui parece que são pontinhos. E essa aqui os pontinhos também dá para a gente ver, olha, dos dois lados da folhinha. E também comprei essa outra aqui, que ela também, olha, tem essas partezinhas brancas, só que elas ficam mais fechadinhas, assim, parece que elas fecham um pouco mais. Essas foram as quatro aórteas que eu comprei. Essa também eu nunca tinha visto, achei bem diferente essa daqui. Outra que eu adquiri também foi essa aqui, olha, que é um Echeveria nodulosa. Ela tem um padrão, assim, bem diferente que ela é rosada quando fica no sol. Por baixo ela é assim, vermelhinha, olha, bem diferente. E ela tem essas listras aqui, olha. Eu nunca tinha visto dessa aqui também. Aí tem também o cedo, que esse aqui eu estou, pessoal, na dúvida se esse aqui é rubro ou se esse aqui, acho que é passifilo, não parece. Porque são muito parecidos. Se desenvolve bem. Poucos dias que eu comprei, já saiu mais novas folhinhas. Ele cresce, assim, em um padrão, parece que forma, assim, acho que meio, parece que um espiral. E ele já está com um bebezinho, que é Eônio, que é Eônio Paivai. Ele já tem, saindo aqui, olha, novas rosetas. Ele tem um padrão, assim, que é variegato. Ele é bem diferente, ó, fofinho. Então, ele acho que é porque está um pouco no sol, está ficando um pouco rosado. Tem, acho que é uma, duas, três rosetinhas, quatro. E aí, espero que ele se desenvolva super bem. Outra fofinha também, ó, que eu comprei nesse mês de julho, foi essa fofinha aqui, olha. Ela está uma planta bem bonita. Ela está com um bebezinho, já saindo ali na base. Quando eu comprei essa Echeveria pulvinata, ela já estava, assim, olha, com essa haste bem alongada. Mas aí, eu estou pensando que eu vou cortar e vou replantar, porque ela está muito comprida. Mas eu, por enquanto, só estou admirando a sua beleza. Como eu estou colocando ela no sol, ela está ficando com suas bordas bem rosadas. Ela é peludinha. A gente pega assim, ó, dá para sentir que ela é bem peludinha. Essa também eu fiquei muito contente. Outra também que eu comprei foi essa Elegance, que também, olha, ela está bem crescidinha, mas não tem bebezinho. Ela está se dando super bem aqui. Quando eu comprei, que já tem uns dias, mais ou menos, uma semana, 15 dias, ela estava um pouco esbranquiçada, um pouco aí na base das suas folhinhas. Mas aí, eu colocando ela para tomar sol, ela já está assim, olha, já bem mais compacta, mais cheinha. Outra também, pessoal, que eu tinha dito para vocês que eu queria muito, que era essa daqui, olha, a Chocolate, essa Calanchoy, e acabei conseguindo. Ela veio uma haste assim, alongada, e aí eu cortei e replantei essa parte aqui, olha, essa parte de cima. E não sei, tá, se ela vai crescer, vai sair algum brotinho nessa partezinha do tronquinho aqui, olha, que eu deixei. Mas eu estou torcendo para que ocorra isso. Mas, por enquanto, elas estão tudo bem. E, pessoal, a minha grande felicidade, olha, foi essa aqui ter encontrado, essa chaviana muito linda. Ela está bem, acho que você que chama meio franzidinho a sua bordinha. Uma coisa que eu andei pesquisando dela é que ela é uma suculenta sensível. Diz que ela é bastante sensível a pragas, eu estou cuidando, estou olhando sempre, andei lendo sobre ela. Que se a gente quiser ela bem mais fechadinha, parecendo assim um repolho, a gente deixa no sol. E se a gente quiser ela um pouco mais abertinha, a gente diminui um pouco mais o sol. Ela também, como toda suculenta, não gosta de muita rega. E parece, pela característica dela, que ela está um verde assim um pouco mais fechado. E ela está assim mais fechadinha, parecendo um repolho. Então, isso quer dizer que ela está tomando sol. Eu li também que se quando ela fecha muito, que ela acaba não abrindo. Mas eu prefiro ela um pouco mais aberta, mas eu estou deixando ela comendo sol para ver se daqui para frente como é que ela cresce. Ela é bem diferente e eu fiquei muito contente de ter encontrado essa equevelha. Então, de todas que eu tenho, dessas aqui, eu posso dizer que essa foi mais uma dos sonhos. Eu tenho várias outras plantinhas do sonho que eu espero adquirir. Aí quero aproveitar e agradecer o carinho de vocês, os comentários que vocês têm deixado. Para mim tem sido muito bom respondê-los, um prazer. Agradecer aqueles meus antigos seguidores, ou seja, os meus mais antigos amigos, os novos que estão se inscrevendo. E quero dizer que todos são sempre bem-vindos aqui no canal. E eu quero desejar para vocês aí uma semana abençoada. E fica com Deus. Tchau, pessoal. Beijos!